Todos os anos, milhares de pessoas são atraídas por falsas promessas de emprego que alimentam sonhos de uma vida melhor. Mas a realidade se tornou um pesadelo. E eles acabaram trabalhando escravizados em oficinas de costura. Com jornadas de trabalho exaustivas. Em ambientes que colocam sua vida e saúde em risco. Com documentos retidos e vigiados 24 horas por dia. Com falsas dívidas e recebendo apenas um prato de comida como pagamento. E tudo isso pra quê? Pra alimentar o lucro em detrimento da dignidade humana. Mas na vida de um trabalhador, vale a roupa barata que usamos? Eu apoio o Ministério Público do Trabalho na erradicação do trabalho escravo. Não somos escravos da moda. Somos livres.